Pessoal, então, só para a gente continuar as resoluções de alguns exercícios das listas, vamos resolver agora, ainda dentro do contexto de conversões de tipos, vamos resolver o exercício 3 da lista 3. O exercício 3 da lista 3, ele fala o seguinte, crie um arquivo chamado conversão Java e crie uma variável chamada texto do tipo string e associa ela à sequência de caracteres 19.09, isso daí em formato string. Depois faça a conversão desse valor associado a essa variável para um double e armazene o resultado de uma variável do tipo double e esse double é tipo primitivo com d minúsculo. Por fim, exibe o valor dessa variável número. Depois pode me chamar, Gabriel, sem problema nenhum, sossegado, aí a gente vê. Vou, então, fazer esse novo arquivinho daqui. Eu estou separando em pastinhas que eu acho que vai ficar melhor para a gente poder ver. Caso tenha necessidade de fazer mais, vai estar bem separadinho. É lista 3, eu sempre coloco lp, underline, lista 3, underline, exercício 03. Está lá o nosso exercício, eu não vou salvar com o nome sugerido, só para ficar mais organizado para vocês visualizarem. Não? Aqui os fontes. Essa daqui é da lista 3. Então, da lista 3, a gente está resolvendo esse exercício. Vamos copiar esse cara daqui. E aí E aí E aí E aí E aí Então, está aí, montamos o corpo básico do nosso exercício. Ele pede, então, para criar um arquivo chamado conversão.java. Eu dei uma nomeação diferente para ele ficar organizado e você saber qual exercício de qual lista está sendo referenciado. E aí temos lá, para a gente criar uma variável texto do tipo string. Então, vamos criar essa variável texto do tipo string. Para criar uma variável string, eu escrevo string e na frente eu dou o nome dela. No caso, ele pede para que seja texto. Essa variável texto, ela deve ser inicializada com o valor 1909. 1909. Ele tem isso daí como valor. Eu vou fazer só a impressão dele para você ver que isso daí realmente está dentro da variável, para a gente ter certeza. Então, vou fazer um system.out.println. Vou fazer aqui uma impressão e dentro dessa impressão eu vou colocar aqui, ó, texto igual e aí eu vou concatenar o texto. Somente para a gente poder visualizar, né? Para a gente ver se está tudo certo. Compilando o nosso programa, compilado com sucesso, sem erros, executando, você viu que realmente está ali. E aí a gente sabe que tem que fazer a criação de uma nova variável. Essa nova variável é do tipo double. Então, nossa variável é do tipo double e ela vai se chamar número. Então, está lá, é um tipo double que se chama número. Tipo double com d minúsculo e ela se chamará número. Essa variável aqui que vamos criar, ela vai ter que receber esse valor de alguma forma. Então, eu sei que aqui, de alguma forma, ela vai ter que receber esse texto. E, por fim, ele pede para a gente imprimir o número aqui. Está lá. Essa é a ideia, né? Agora vem o problema. Esse cara daqui, texto, ele é uma variável do tipo string. As variáveis do tipo string não deveriam nem ser chamadas de variáveis. A gente deveria chamá-las de variável de instância ou, se não, de objeto. Então, temos esse objeto texto do tipo string, da classe string, e ele está sendo atribuído. E se a gente compilar o nosso programa dessa forma, a gente vai ver que tem ali uma mensagem de erro bem interessante, dizendo que são tipos incompatíveis, que a gente não pode converter string para double. Isso daí é uma coisa importante. Então, a gente não pode converter string para double. Não é possível converter uma classe, um tipo referência, para um tipo primitivo. E a gente viu que realmente não é possível fazer esse tipo de conversão. A gente sabe que temos o cache lá, que a gente já testou. Teoricamente, eu teria que pegar o tipo que está aqui na frente, que é isso aqui, o nosso objetivo, e colocar entre parênteses, antes da variável, e isso daqui seria a nossa conversão. Se eu fizesse isso daqui, fosse possível essa conversão, também seria legal. Olha lá, tentei converter uma string para double, e ainda continuo insistindo na mensagem de erro, dizendo que não é possível fazer esse tipo de conversão. E aí o bicho pega, porque a gente sabe que não é possível converter mesmo. Realmente, não é possível converter. Para tanto, a gente vai lançar mão da nossa classe wrapper, que representa um double. Ela tem lá uma artimanha dentro dela, que faz esse tipo de conversão. Então, vamos dar uma olhadinha nela mais uma vez. Esse aqui é do integer, esse aqui é do double. Então, a gente vai ver o double. O double tem alguns métodos que são interessantes. A gente tem alguns métodos que valem a pena. Então, eu tenho o value of. Eu poderia utilizar o value of. O value of vai me retornar um double com D maiúsculo. Eu poderia usar isso daí. E ele é do tipo estático. Se é do tipo estático, eu coloco lá o nome da minha classe, ponto, esse método e funciona. Então, seria algo mais ou menos assim. Eu poderia colocar aqui double com D maiúsculo, que é o wrapper do double, ponto, value of. E eu posso passar uma string aqui. Eu vou colocar só um espacinho aqui para a gente poder visualizar o que está acontecendo. Eu posso fazer isso daqui. Olha lá. Eu posso, então, receber uma string aqui entre os parênteses. E o que ele vai fazer? Vai retornar um objeto double, que representa o double dentro da string. E aí eu vou compilar. E você vai ver aqui, olha, que belezinha funciona. É a melhor forma? É uma boa pergunta, né? Não. Não é a melhor forma. Por que não é a melhor forma? Então, vamos colocar aqui. O que está acontecendo? Vamos analisar a tipagem das variáveis. Esse cara aqui é um double, correto? Ele é um double com D minúsculo, tipo primitivo. Esse cara daqui, o double value of, ele recebe aqui uma string. Então, aqui ele está recebendo uma string, que está certo, que é o nosso tipo texto. Só que o value of, ele vai retornar para a gente um double com D maiúsculo. Esse double com D maiúsculo, ele vai ter que ter um unboxing acontecendo, né? Um desempacotamento. E ele vai extrair de dentro dele, ele vai pegar e vai fazer a extração do tipo primitivo. Então, esse cara daqui, ele vai extrair para a gente o tipo primitivo. Então, ele vai sair com esse tipo primitivo para a gente aqui, de alguma forma. Então, ele vai pegar esse cara daqui e vai extrair para a gente. Então, a extração dele vai me devolver um double. Ele tem todo esse processo daí. Ele está fazendo essa conversão. Ele está tirando de dentro do objeto o tipo primitivo. É mais um processo. Funciona. Perfeito. Funciona. Mas, eu tenho uma outra possibilidade. Eu tenho a possibilidade, eu só vou deixar comentado aqui, para a gente não perder, né? Eu tenho a possibilidade de utilizar, novamente, aqui, double número igual a double ponto. E aí, tem alguma coisa aqui que eu vou escrever. E essa alguma coisa vai receber o meu texto aqui como string e vai fazer a conversão. Então, a gente vai ter... Vou só tirar a mensagem de baixo. Teremos aqui que essa variável é um double primitivo. E isso daqui, eu quero que ele me retorne um double primitivo também. Sendo que eu estou passando como parâmetro uma string. Está aí o que a gente está fazendo, né? A gente está querendo isso daí. Agora, a pergunta mágica é... Quem é esse método que a gente vai utilizar? Então, o meu objetivo é descobrir alguém que me retorne um double com D e que receba uma string como parâmetro. Então, eu vou lá na minha documentação e vou pesquisar. Esse cara daqui, ele recebe uma string. Só que ele recebe, ele devolve para a gente, né? Esse double com D maiúsculo. Eu quero um double com D minúsculo. Eu vou procurar aqui. Vou fazer da forma mais arcaica possível, sem conhecimento nenhum. Eu vou procurar um double com D minúsculo. Estou procurando. Opa! Aqui, ó. Achei um double com D minúsculo. Tem um double com D minúsculo. Só que isso aqui é uma lista de... É um long. Opa! Esse double aqui parece ser interessante, ó. E ele é um estático. Se ele é um estático, eu posso pegar o nome da classe, ponto, o método parseDouble. E o parseDouble fala o seguinte ali, ó. Retorna um novo double inicializado com valor representado, que está especificado ali na string, né? Ele faz a conversão. Ele tem um método muito similar do double com do valueOf, né? Isso daí eu acho que é legal. A gente tem essa possibilidade. Vamos experimentar utilizar o parseDouble. Então, a gente poderia estar aqui substituindo essas interrogações por parseDouble. Então, eu estou fazendo a conversão desse cara. Vou colocar aqui só para ficar mais alinhadinho, né? Olha lá. Estou fazendo a conversão de uma string, passando ele para um double primitivo. E ele me devolve um double primitivo. Está tudo bonitinho. Compilou. Funcionou. Perfeito. Era isso daí o nosso objetivo. Esse exercício é simples desse jeito, mas, como eu disse, ele envolve a teoria de entendimento dos wrappers da vida e dos métodos de conversão. Então, a gente tem lá as conversões possíveis. A gente pode utilizar o valueOf ou, se não, a gente pode utilizar o parseDouble. Qualquer um dos dois iria resolver o nosso problema e ficaria tranquilo. É essa daí as soluções que poderíamos aplicar. Agora, vamos ver a resolução do exercício 7 da lista 4. Então, temos o exercício 7 da lista 4. Esse aqui eu acho que está bom por enquanto. A gente continua já já. Então, da lista 4, nós estávamos falando do exercício 7. Então, vamos fazer esse exercício 7 daqui. Então, a proposta dele é falar lá. Ele cria um arquivo chamado saudação.java. É para implementar um programa em Java que declare uma variável chamada hora. Essa variável deve armazenar a hora do dia. Esse programa deve exibir a mensagem zzzz, fazendo menção ao sono, né? Bom dia, se a hora estiver no intervalo fechado de 0 às 6. Ou seja, de meia-noite às 6 da manhã. Bom dia, se a hora estiver no intervalo das 7 da manhã às 11 da manhã. Boa tarde, se estiver no intervalo das 12 horas do meio-dia às 5 horas da tarde. Boa noite, se estiver no intervalo das 18 horas até às 23 horas. Dê a opção do usuário informar a hora manualmente ou gerar a hora aleatoriamente. Sempre fazendo todas as validações necessárias. Obviamente, a gente tem algumas limitações aqui que a gente pode entender. A gente não viu laços. Laços seria aqui um momento importante. Mas a gente vai entender que o usuário vai digitar valores. A gente não viu valores válidos. Então, a gente não viu laços. A gente não viu exceção. Tratamento de exceção. Então, a gente consegue fazer alguma coisa um pouco mais simples. Utilizando as estruturas de decisão. E fazendo com que o usuário informe. Ou a gente dando uma mensagem de erro. Caso aconteça alguma coisa errada. Vamos fazer essas resoluções aqui. Então, iniciando. Vamos salvar. Esse aqui é o exercício 7 da lista 4. Então, vamos dar lá um file. Save as. LP. Underline. Lista. 4. Underline. Exercício. 7. Vamos salvar esse rapaz lá no local devido. Então, listas de exercício. Arquivos ponte. Esse daqui é da lista 04. Então, vamos salvar esse aqui lá dentro. Copio. Vou colar lá dentro para a gente ter o enunciado para facilitar depois. Então, está aqui. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Copio. Tá lá a nossa estrutura básica para a gente começar então vamos pegar e começar a montar aqui o que é solicitado então eu criei um arquivo chamado saudação, novamente eu vou quebrar essa pedida para ele ficar com o número do exercício conforme a gente já vem feito já vem fazendo implementar o programa, declarar uma variável hora essa variável hora vai receber um valor inteiro, então eu tenho lá um int hora ela vai receber um valor inteiro, esse valor inteiro vai estar no intervalo de 0 até 23 então temos lá que o programa deve exibir uma mensagem primeiro dê a opção ao usuário de informar a hora manualmente ou gerar a hora aleatoriamente então a gente pode perguntar para o usuário o que ele quer fazer então eu vou perguntar aqui, eu vou gerar uma opção para o usuário essa opção e ainda vamos ver aqui uma string opção ela vai começar com o valor em branco a nossa hora vai começar com o valor 0 estou dando valores iniciais está aí nossas duas possibilidades nossas duas variáveis declaradas primeira coisa que eu vou fazer é perguntar para o usuário o que ele quer que aconteça então eu vou mandar uma mensagem para ele system.out.print e eu vou fazer uma pergunta para o nosso usuário o que eu vou perguntar para ele é entrar com hora e aí eu vou dar aqui uma opção para ele vou colocar aqui ou perguntar para ele o que ele deve de fazer então essa aí é a nossa primeira a nossa primeira decisão a gente vai ler um valor e a gente vai tomar uma decisão em cima do valor lido e aí eu coloquei aqui duas opções eu quero que ele digite m ou digite a só que dessa vez eu vou fazer um tratamento diferente eu quero que ele digite m ou a qualquer outra opção ele vai dar que o programa foi finalizado ele vai dar o encerramento do programa para fazer esse teste eu preciso ler a opção que o usuário inseriu então opção vai ser igual a alguma coisa e o que eu vou utilizar aqui para fazer a solicitação de entrada de algum valor para o usuário eu preciso de um scanner eu preciso escanear a entrada do sistema para poder utilizar o scanner antes de utilizá-lo eu tenho que importar o pacote onde ele está então para importar o pacote importe java.util então nas nossas utilidades do java nós temos um scanner então está aí fiz a importação além de fazer a importação eu preciso criar o meu scanner de leitura como eu vou ler coisas diferentes eu vou ler string vou ler número eu vou criar dois scanners para não ter dor de cabeça então scanner leia igual a new scanner eu vou escanear a entrada do sistema então estou escaneando a entrada do sistema e ainda além disso eu vou criar um segundo scanner só para ler string e aí tenho os meus dois scanners um para ler número e o outro para ler string primeiro eu vou utilizar para leitura da hora que é um valor numérico e o segundo eu vou utilizar para fazer a leitura da minha string que é a minha opção por que que eu separo novamente só lembrando no porquê que eu estou separando isso daqui eu estou separando porque a gente tem aquele problema de ler números e caracteres juntos normalmente dá problema para não ter nenhuma dor de cabeça já separo logo de primeira e aí facilita a vida diga seu Valério pois não eu queria saber que se aquele modo de comparação usando pontos de interrogação em dois pontos que acho que é método booleano de verificação é é o como é o inline esqueci o nome rapaz é o operador ternário ele também é uma estrutura de escolha desvio condicional é ele é ele é um if inline ele é um if que acontece uma linha só ah sim beleza ele segue da mesma ideia na lista na lista de exercício não sei é uma que pede desvio condicional estrutura de escolha eu posso então usar ele pode 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 sim você pode usar ele à vontade não tem problema nenhum ele é uma das nossas estruturas também de decisão que a gente pode utilizar aí para escolher se o teste der verdadeiro executa a primeira parte se não ele executa o que está depois dos dois pontos tá jóia maravilha então retomando aqui a gente vai fazer o seguinte agora vamos fazer a leitura da nossa variável opção a nossa variável opção eu preciso ler só que como eu estou lendo uma string eu vou utilizar o meu leitor de string o método que eu vou utilizar vai ser o next line para fazer a leitura de uma linha toda então tá belezinha aqui no esquema fiz a leitura dela e agora eu quero testar eu posso fazer esse tipo de teste então por exemplo if e aí eu vou fazer minha comparação eu posso fazer aqui o meu teste opção igual igual a m eu posso fazer isso não posso porque essa comparação daqui ela vai ter um problema eu vou até fazer um teste para mostrar aqui system.out.println não devo eu acho que o não devo é sempre melhor escolheu manualmente e eu vou colocar um else para testarmos quando tá aí o nosso teste se tudo correr bem a gente vai conseguir fazer isso daqui funcionar compilei não deu mensagem de erro então tá beleza executei eu vou digitar m maiúsculo e vou dar enter e aí ele falou que caiu no aleatório aí opa opa como assim caiu no tem alguma coisa estranha né então vou imprimir aqui para a gente poder visualizar independente do if então fora dele eu vou fazer a impressão da nossa do nosso teste eu quero imprimir esse teste aqui então vou imprimir o nosso teste eu quero ver o que vai acontecer se eu imprimir esse teste daqui o que ele vai me retornar né então imprimiu o nosso teste eu vou digitar novamente m maiúsculo e vou dar enter e olha lá ele me retorna falso é eu não consigo fazer comparação por que que eu não consigo comparar né isso daí é uma coisa muito complicada por que que eu não consigo comparar a opção que é uma string com m porque opção não é uma variável eu só consigo comparar com igual igual tipos primitivos como opção não é um tipo primitivo ela é um objeto do tipo string eu preciso utilizar um dos métodos da string para fazer a comparação então a gente tem algumas possibilidades então só para a gente retomar lá vamos dar uma pesquisada então javadoc string tá lá o javadoc string não preciso do oito javadoc string belezinha vamos ver as nossas documentações né o que que o java traz para a gente lá o string é uma classe porque começa com S maiúscula então já deu para perceber que ele não era primitivo aí ele vem falando um monte de coisa falou lá dos campos que ele tem falou das formas que tem de construir e opa chegou lá nos métodos a gente tem o charrete tem o compare ó tem um compare né ele ele compara uma coisa com uma outra string compare to ignore case também pode ser a gente pode utilizar esse compare to ele me devolve um int é é mais ou menos assim se for a primeira for maior que a segunda é positivo se elas forem iguais ele retorna zero se não ele vai retornar menos um são as comparações que eu tenho contém 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 isso com uma sequência de char puxa mas olha só eu tenho dois métodos interessantes agora que me devolvem um valor booleano um valor lógico então ele retorna true ou falso que eu acho que é o que eu gostaria nesse momento que ele tivesse um valor true ali para o if se eu utilizar o equal ele compara se essas duas se essas duas strings são exatamente idênticas e eu tenho o equalsignorecase que ele compara se essas duas strings elas são iguais mas ele não considera o case da palavra ele não considera ele ignora se são maiúsculos ou minúsculos então quer dizer que no segundo caso o a maiúsculo é igual ao a minúsculo isso é interessante a gente pode então fazer isso daqui olha lá então ao invés de utilizarmos o igual a gente pode utilizar um método para utilizar o método já que isso aqui é um objeto eu coloco um ponto e depois eu vou utilizar o método tem o equals o equals ele compara se é idêntico mas eu não quero comparar se é idêntico eu quero comparar se é m mas e se eu digitar m minúsculo será que eu converto primeiro não preciso fazer essa conversão eu tenho o ignori case e aí isso aqui é um método ele vai passar entre parênteses então está lá ele passou entre parênteses o m eu estou comparando se o que eu digitei se ele é igual ao m só a título de curiosidade tá bom isso aqui é importante é quando eu declaro alguma coisa entre aspas isso daí é uma string logo isso é um objeto então sendo assim eu poderia fazer isso daqui ó m ponto eu posso fazer isso então eu poderia fazer essa comparação dessa forma tá bom então são as duas possibilidades então isso daqui pode funciona não tem problema nenhum por quê? porque qualquer coisa que declarado entre aspas é uma string já que é uma string eu posso utilizar aplicar um dos métodos da string sobre isso e aí também funciona é bem bacana essa possibilidade então a ideia é que eu tenho um objeto string aqui então esse m daqui representa uma string assim como opção representa uma string e aí funciona é estranho né Gabriel mas é isso mesmo porque o que acontece o que tem dentro de opção dentro de opção se eu pegasse e abrisse ela né então vou vou abrir opção eu vou ter o que dentro dela eu vou ter isso daqui ó eu vou ter o m dentro dela não vou então isso aqui tá guardado dentro de opção então já que tá guardado ali dentro de opção eu poderia ter isso aí direto então eu não preciso ter um objeto a string por si só sendo um valor entre aspas já é uma string e eu já posso lidar com ela dessa forma e logo isso aí já pode ser tratado como uma string e já posso aplicar os métodos sobre ele então é uma possibilidade se vocês verem isso daqui não é comum né normalmente a gente coloca o nosso objeto ponto o método de comparação com o valor que tá sendo comparado ninguém coloca o valor de comparação ponto método de comparação com o objeto que quer comparar não é comum ser feito isso mas pode então tá aqui registrado que pode que funciona não é comum mas é isso daí sim funciona e a gente tem um objeto ali aquele M é um objeto e funciona belezinha só pra gente ver então isso daqui que aconteceu só a título de curiosidade eu vou colocar esse cara aqui embaixo também né só pra gente ver então tô colocando lá ele deve retornar um true se eu digitar M então compilando nosso programa eu vou colocar M maiúsculo dou um enter e ele retorna agora que escolheu manualmente é true e eu poderia também fazer a entrada de um M minúsculo e o M minúsculo também seria aceito ficaria muito legal Wesley nesse caso você não precisa comparar os dois porque você tem aqui o o ignore case mas você poderia sim fazer uma comparação desse tipo eu poderia fazer lá o meu minha comparação né coloco lá o entre parênteses colocaria o opção ponto equals se é igual ao meu M maio minúsculo né ou aí eu poderia utilizar o operador lá ou bonitinho opção ponto equals e aí eu coloco meu M maiúsculo isso daqui eu poderia fazer também é possível não tem problema não tranquilo e funciona também então isso daqui são duas possibilidades olha lá isso aqui também pode isso aqui também funciona tanto faz as escolhas aí ficam a gosto do freguês eu opto por esse cara daqui porque eu não quero ter o trabalho de escrever duas vezes já que eu tenho um método que faz a comparação sem verificar se é maiúsculo ou minúsculo isso daí pra mim facilita bastante então na minha concepção isso aqui facilita mas é novamente você pode escrever de qualquer uma dessas formas não há nada que limite isso daí então vou deixar aqui e vamos começar a fazer a nossa resolução já que eu escolhi manual manual é aqui a primeira opção vamos fazer com que ele entre com o valor da hora então eu vou falar pra ele fazer o que digitar aqui a hora né entre com a hora e aí eu vou tirar aqui o ln e a gente vai ter que ler a hora então a hora vai receber alguma coisa aqui que vai me trazer a hora esse esquema daqui então novamente caiu na mesma necessidade do item anterior só que agora eu vou precisar fazer o seguinte eu não vou utilizar o meu leia string eu vou utilizar o meu leia normal o leia simplesmente porque esse cara daqui ele que vai ser utilizado pra ler números e eu posso também ler booleano com ele então esse momento tá aqui ó leia só que ele é do tipo scanner ele por si só não faz nada eu tenho que pegar e chamar uma função que ele tem um método um dos métodos que eu tenho pra leitura e eu quero ler um número inteiro é o next int então eu tô lendo aí um número inteiro tô esperando a entrada de um número inteiro beleza quais números né que eu deveria ter aqui né eu deveria ter valores que são maiores ou iguais a zero e menores ou iguais a 23 então é a nossa faixa de valores que a gente tá querendo ler se eu entrar com qualquer número diferente dessa faixa daqui eu tenho certeza de uma coisa não me interessa porém todavia entretanto não é isso que eu vou fazer agora por enquanto eu vou fazer dentro das expectativas nossas é lá a mensagem de 0 a 6 eu quero zz então de 0 a 6 então vamos fazer aqui o nosso teste if alguma coisa e aí a gente vai fazer uma mensagem a nossa mensagem aqui vai ser isso daqui então a nossa mensagem vai ser isso pra esse intervalo então aqui vai ser escrito esse intervalo e a gente vai dar essa mensagem como que eu vou escrever esse intervalo aqui eu tenho que testar se a minha hora se ela é maior ou igual a 0 e depois eu tenho que testar se minha hora ela é menor ou igual a 6 por que que eu tô utilizando o igual porque aqui tá o intervalo fechado né a representação do intervalo fechado e o que que vem aqui no meio do caminho o que que eu vou colocar nesse local eu tenho que colocar um operador pra fazer a junção se eu colocar o operador ou eu vou ter o que ele pode ser maior que 0 5 5 é maior que 0 beleza então ele já vai fazer porém todavia entretanto ele vai também poder testar assim 1 milhão é maior que 0 é e ele vai dar ok vai dar true e vai funcionar aqui então não é isso daí eu quero que ele seja maior que alguma coisa e ao mesmo tempo seja menor que outra então é e menor que outra coisa então a gente vai utilizar o operador lógico e então a gente quer duas condições tá aqui a gente utilizaria o ou se eu quisesse pegar fora da faixa então se ele for menor que 0 ou maior que 6 então ele tá fora da faixa eu poderia utilizar vou dar essa mensagem aqui que é o zzzz então a gente vai dar a mensagem zzzz system.out.println e eu vou imprimir aí a mensagem de que só pra ficar bacaninha um barra n barra t aí eu vou colocar lá o exatamente igual zzzz vou dar mais um barra n aqui só pra ele ter um destaque aí que tá dormindo beleza agora eu posso testar o segundo intervalo o primeiro eu testei vamos testar o segundo intervalo o segundo intervalo diz entre 7 e 11 entre 7 e 11 então eu quero testar agora o intervalo que vai aqui entre 7 e 11 só que pra testar isso daí eu quero fazer uma coisa eu quero garantir que se não for entre 0 e 6 é o outro intervalo que eu quero logo eu vou utilizar um else aqui e aí eu vou criar tudo isso daqui dentro do meu intervalo do else o meu else agora vai ser esse teste aqui então eu vou colocar o meu if meu teste tá aí agora se for de 0 de 7 a 11 ele vai ter que dar a mensagem de bom dia então vai vir aqui a mensagem de bom dia então se for nesse intervalo vai dar a mensagem de bom dia vamos novamente escrever o nosso teste se a hora se a hora for maior ou igual a 7 e a hora for menor ou igual a 11 nós temos aqui bonitinho o nosso intervalo perfeito o que que nós temos agora aqui eu já tenho um segundo intervalo então eu tô garantindo que a hora ela tem que ser maior que 0 e menor que 6 ou maior que 7 menor que 11 já que eu tô lidando com inteiros eu tô testando nesse momento de 0 até 11 então como tô lidando com inteiros não tem fracionado tô lidando de 0 a 11 perfeito vou fazer minha impressão aqui isso daí tem que entender que tá fechado nesse intervalo vou fazer minha impressão vou utilizar um barra n barra t barra n e aqui vem o texto bom dia tá lá o nosso bom dia legal agora eu vou falar se não e aí a gente vai fazer aqui um se não e eu vou fazer agora a segunda a terceira parte né já foi a segunda a terceira parte que é o intervalo que vai ser entre 18 não aqui não tá faltando é esse daqui o intervalo que vai ser entre 12 e 17 então vou ter que escrever também uma condição nossa condição será descrita aqui e eu vou colocar o meu intervalo que vai ser entre 12 e 17 tá aí o nosso intervalo e se isso aqui for verdade eu vou imprimir a mensagem boa tarde então se for verdade vou fazer aqui a impressão da mensagem boa tarde novamente eu vou fazer o meu teste tá lá se hora for maior que 12 então se hora for maior igual a 12 maior igual a 12 e ao mesmo tempo ela for menor ou igual a 17 eu vou fazer a impressão do texto que tá aqui que é o boa tarde system.out.println a gente vai fazer aqui só pra ficar no mesmo padrão e aí mensagem vai ser impressa boa tarde agora eu tenho mais um intervalo e o último intervalo que a gente vai testar é esse daqui se é de 18 até 23 então se não eu vou fazer o meu teste aqui se for nesse intervalo eu vou escrever uma mensagem ali a minha mensagem que vai ser vai ser o boa noite então vou dar boa noite se for nesse intervalo daqui meu teste novamente vou fazer lá se a hora for maior ou igual a 18 e a hora for menor ou igual a 23 tá lá a nossa brincadeira o nosso teste vamos fazer a impressão system.out.println barra n barra t barra n e a gente vai escrever esse cara daqui então vou escrever ele por que que eu fiz mais esse if né eu não precisaria fazer se eu não quisesse testar a hora só que aí olha só eu quero falar que a hora não é válida aqui eu vou dar uma mensagem de erro né eu vou imprimir aqui a hora não é válida tá aí uma mensagenzinha de erro a gente criou uma estrutura de ifs encadeados então vou só tirar um pouquinho aqui o zoom pra você ver então aqui se ele optou pela entrada manual eu vou solicitar pra ele inserir a hora se ele inseriu a hora eu vou testar a hora e ele vai dar a mensagem de acordo com os intervalos se tá dormindo se é bom dia se é boa tarde se é boa noite ou uma mensagem de erro caso não seja um valor válido beleza tranquilo tudo certo agora vamos fazer o automático o automático é legal eu vou fazer aqui o automático pra ele imprimir o valor da hora que foi gerada aqui automaticamente então só vou mudar aqui umas coisinhas de lugar e aí a gente muda o texto eu acho que vai ficar legal agora então caso eu queira eu vou ter que inserir a hora aqui e aí tem uma forma de gerar aleatório e aí tem que ser aleatório nesse intervalo daqui e aí hora gerada gerada aleatoriamente e eu vou imprimir aqui a hora que foi gerada aleatoriamente pra gente saber só pra gente ver qual que foi e vamos fazer um print ln pra gente ter aqui como que eu vou gerar aleatoriamente a gente tem a mesma forma de geração de números não vou entrar debulhar essa classe agora mas vamos pesquisar sobre ela nós temos lá o javadoc math que é a classe matemática ela é muito parecida com as funções que nós temos lá elas são muito parecidas com as funções que a gente tinha na biblioteca math da linguagem C e funcionam muito 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 iguais mesmo então é até interessante porque não varia muito tá lá a nossa classe a nossa classe math ela é uma classe e aí a gente tem algumas coisas lá que a gente pode ver a classe math tem algumas alguns campos que ela tem o o o o o que é o logaritmo natural né temos o o pi e a gente tem algumas alguns métodos né aí tem lá o abs o o a cosseno tem o ad exact o a seno a tangente o a tangente 2 sei eu copo tem muitos 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 e muitos métodos só que eu quero um que é o random que gera números aleatórios que é esse cara daqui olha lá e ele só para lembrar ele é estático se é estático eu posso colocar o nome da classe ponto e o método que eu quero que é o caso aqui é o random né como que funciona se eu colocar o random simplesmente ele vai fazer o que vai retornar um valor double então o retorno dele é um double e esse double ele é um valor positivo que pode ser maior igual a zero e menor que um então ele nunca vai gerar o um ele é de zero a um ele pode ser 0.9999999999 seguir essa dízima daí mas ele não chega a um então ele é de zero até menor que um então zero incluso um não incluso isso daqui é importante porque retorna um double e a gente vai trabalhar em cima disso se eu colocar então no meu código aqui math ponto random isso aqui é o método olha lá random random ele me retorna um double então a gente tem isso daqui esse cara daqui é um int então a hora é um int e o random vai devolver um double eu posso? não posso vou ter que converter esse cara daqui para int só que aí a gente tem um problema gigantesco e é um problema gigante eu vou mostrar esse problema como que ele acontece eu vou separar a criação do 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 random só para a gente ver então vou fazer aqui uma separação da criação eu vou criar ele antes criar uma variável aqui temporária double olha aqui temp só para receber isso daqui só para receber e aqui no lugar eu vou colocar ela então aqui temp e aqui obviamente eu não vou precisar da conversão porque ela já é double eu quero isso daqui só que eu quero ver qual o número que ele está gerando e eu quero ver a hora que ele vai imprimir então isso daqui já não vai ser mais necessário para a gente vou colocar aqui uma impressão eu quero que seja impresso o temp só para a gente ver o que que foi gerado né é tá aí o número gerado e depois ele convertido e aí a gente vai entender o que vai rolar nessa brincadeira isso daqui é um probleminha que a gente tem que entender que está rolando compilei legal vou colocar aqui qualquer coisa que não precisa ser o m por enquanto ele escolheu o aleatório número gerado foi o 0 5 4 8 0 8 3 1 8 8 9 0 esse é o número gerado só que quando ele converte ele pega a parte inteira e deu 0 entendeu não vou executar de novo opa ele gerou um outro número aleatório é o 0 978 alguma coisa convertendo deu 0 cadê a documentação números números que estão entre 0 mas não chegam a 1 sempre vai ser 0 alguma coisa se eu converter para inteiro isso daí sempre vai dar 0 porque ele vai pegar a parte inteira do número então vai dar 0 alguma coisa então ignora essa alguma coisa pega o 0 putz grila quebrou nossas pernas de certa forma então esse cara daqui quando a gente utiliza ele dessa forma ele vai gerar um probleminha para a gente porque ele sempre vai ser 0 mas eu quero quantos números quantos números são entre 0 e 23 não são 23 são 24 porque o 0 entra então a gente tem do 0 até o 23 são 24 números que eu quero eu posso então pegar e fazer o seguinte e se eu pegasse esse valor daqui e multiplicasse por 24 que são a quantidade de números que eu quero vamos ver agora o que acontece nessa multiplicação opa ele gerou 13 alguma coisa então espera aí se for 0 que ele gerar vezes 24 dá 0 ele vai chegar até 1 não então ele nunca vai chegar até o 24 não ele nunca vai chegar até 24 eu acho que a gente chegou no ponto que a gente queria né então eu multiplico por um valor que eu quero pela quantidade de números que eu quero caraca olha só que legal eu acho então que se eu pegar isso daqui vamos executar de novo né qual que é gera aí um aleatório qualquer deu 7 8 6 21 opa agora ele gerou um 0 cara que legal então eu gostei disso daqui porque se eu pegar essa parte daqui e colocar aqui ele vai fazer o que ele vai pegar isso daqui e converter para inteiro vai dar sempre 0 multiplicar por 24 vai continuar tendo 0 então deu 0 deu 0 deu 0 deu 0 sempre vai dar 0 se eu fizer isso por que eu tenho que converter esse resultado daqui então olha lá a gente utilizando parênteses para fazer a nossa modificação agora sim eu tenho aqui isso aqui vai ser convertido para um int aqui eu tenho um double vezes um int só só para lembrar quando eu multiplico um double por um int o resultado é double porque sempre é o maior dos tipos então o resultado é double só que eu estou utilizando lá um cache para conversão para int ele vai converter esse resultado para int e vai atribuir no int é isso daí que a gente está tendo aqui agora dessa forma daqui eu posso tirar essa variável que foi criada só para demonstrar e olha lá a gente tem agora nesse momento a geração aleatória de ó deu 3 horas da manhã deu 8 horas deu 8 horas deu 9 horas 7 4 12 14 18 e ele está dando os valores sempre que eu precisava então eu estou dentro das faixas de valores que eu quero eu não preciso nem testar e nem verificar ele nunca vai cair nessa parte da mensagem de erro mas eu gostaria de verificar uma coisa antes eu gostaria de falar assim que opção inválida programa finalizado então se ele fizer alguma coisa aqui eu vou fazer isso daqui então meu teste vai cair aqui dentro né então eu vou fazer esse cara daqui acontecer e qual teste que eu vou fazer vou pegar esse teste só que eu vou colocar agora para testar se foi a opção a opção de aleatório porque eu estava digitando um e estava funcionando eu não quero digitar um que funcione né eu quero pegar agora e dar uma mensagem de erro aqui então vou copiar até nossa mensagem de erro aí agora não é hora né é opção não é válida fim do programa vamos testar eu vou digitar um do enter opção inválida fim do programa acabou já era era isso que eu queria tá lá finalizando o nosso programa e aí tá bacaninha era isso daí agora só vai entre opções válidas mas ainda tem alguma coisa esquisita né porque se ele gerar aqui aleatório eu não tô fazendo a chamada né ixi aqui tem um problema se for m ou se for a ele vai fazer um ou outro mas eu vou ter que repetir esse teste todo vou ter que copiar tudo isso essa estrutura de ter que copiar todo esse código olha lá ó vou ter que pegar esse teste todo daqui ó esse if daqui então vou fazer a cópia dele todinha então esse cara todo daqui eu vou ter que tirar ele ele tá vai me gerar dor de cabeça eita caramba vou ter que copiar tudo de novo tô replicando o código e aí vem uma brincadeira né a gente pode testar então aqui a gente pode verificar que ele entrou com um número né alguma coisa ou um ou outro ele fez beleza se fez lá no final eu vou pedir pra ele executar então terminou o nosso programa eu vou fazer aqui só que pra fazer nesse ponto o código eu ainda queria dar uma condição é vou colocar aqui uma variável lógica pra gente ver se faz ou se não faz né então vou criar aqui um boolean ok e aí a gente tem aqui uma variável ok e essa variável ok por enquanto ela recebe falso ou seja não está ok se ele fizer isso daqui e inseriu um valor gerou um valor eu vou dar aqui ok igual a true só pra gente ter mais uma estruturazinha olha lá estou falando ok igual a true quer dizer que ele inseriu ele digitou o valor ali se não se ele gerou aleatório também vou falar aqui ok igual a true tá lá também gerei esse cara também fiz isso daqui agora eu vou fazer o seguinte teste if ok eu faço tá aí o nosso teste se tiver ok eu faço se eu não errei nenhuma chave tá tudo certo deixa eu compilar que eu mexi muito no código tá compilado certo tá tudo no lugarzinho beleza testar é muito importante então vamos testar opa compila deu certo compilou executou agora eu vou digitar qualquer coisa diferente de m ou a 1 dê enter opção inválida fim do programa acabou a brincadeira agora eu vou digitar m minúsculo e aí ele fala escolheu manualmente entre com a hora a gente tá agora nas 17 horas ele vai dar um boa tarde então se eu entrar novamente com m de manual e inserir 22 horas ele vai dar um boa noite se eu entrar com m de manual e inserir 2 2 horas da madrugada ele vai colocar zzz perfeito e se eu inserir um a ele escolheu 4 horas da manhã rodando de novo a 1 hora da manhã a 20 horas 8 horas da noite e aí foi uma boa noite nosso programinha funcionou belezinha então aqui a gente só vou tirar o zoom pra gente poder visualizar né tirando um pouco do zoom a gente fez uma estrutura e essa estrutura aqui foi um if com else com if e é um else if else né então eu tô testando é tal valor não não é então é tal valor não não é se não é nenhum dos valores que eu testei mensagem de erro é o primeiro valor é se é o primeiro valor é entrada manual ele faz com que o usuário insira o valor lá digitado note que eu não fiz nenhum teste pra verificar se é de 0 a 23 o teste tá lá embaixo tá bom então esse daqui são os valores que eu tenho expectativa mas se ele digitar um valor negativo né por exemplo fiz aqui a entrada manual e eu vou colocar lá menos 47 inseri um valor negativo a hora não é válida acabou a brincadeira acabou o programa vamos embora pra casa é isso daí então a gente tem os testes fiz um if aqui pra testar se é uma parte aí se não ele tem um outro if else e aí se é o segundo a parte se não o outro e aqui tem um ok e aí vem uma pergunta legal que eu gostaria de explicar pra vocês esse ok daqui ele é de que tipo ele é boolean né ele é isso daqui opa boolean o valor booleano ele pode assumir o que então aqui ele pode ter o valor true ou o valor falso apenas um deles correto ele não pode ter coisas diferentes de true e de falso o que que a gente poderia ter aqui se eu fizesse por exemplo ok e comparar pra ver se ele é igual a true o que que nós teríamos de tipos né a gente teria booleano comparado com booleano boolean comparado com boolean tipo primitivo daria certo não teria problema nenhum mas eu vou extrair o valor de dentro de ok eu vou tirar eu vou abrir o ok e vou deixar ali mostrar o que tem dentro dele vamos supor que ele selecionou uma das opções válidas selecionou uma das opções válidas né ele vai retornar aqui um true e vai comparar com true então ele vai fazer lá a verificação se isso daqui é igual a true true é igual a true é true é igual a true perfeito então isso daqui retorna pra gente o valor lógico verdadeiro correto se retornou o valor lógico verdadeiro tá ok jóia agora e se por acaso não fosse true se tivesse digitado alguma coisa que não era válida né então ficaria um false aqui e ele verificaria se o false é igual a true falso é igual a true não não é então isso daqui vai dar de retorno false correto vai dar o false de retorno você concorda que se for true aqui a comparação aqui vai dar a resposta true e se for false vai dar false se isso daqui é verdade eu preciso comparar essa comparação com igual igual a true igual a true aqui pra um booleano deixa de ter sentido então eu coloco somente o ok e aí eu sei que se for true ele faz vai lá cai dentro aqui e faz true se não ele vai ter o false se for false ele vai sair desse cara e vai cair aqui e vai embora não vai fazer mais nada é essa a ideia então isso daqui é uma coisa interessante ele faz se for se não for ele não faz e aí a gente já fica nessa jogada daí de uma proteção pro nosso programa e facilita pra caramba a nossa vida né pronto tá alinhado agora agora eu tenho lá tudo alinhadinho também que é uma coisa meio complicada que eu tenho meus toques Luquinhas por gentileza qual sua dúvida professor pois não queria saber assim como que qual que seria a dificuldade do código assim no caso se ela seria bem mais difícil se eu tivesse que colocar a hora por exemplo em dois dígitos por exemplo 0 1 pra simbolizar uma hora da manhã e 23 pra simbolizar 11 da noite por exemplo seria bem mais difícil ou a gente tem um problema você não poderia ler isso daí como inteiro quando você insere o 0 na frente de um número e é esse número 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 né ele é entendido como octal então se for 0 0 beleza não dá problema nenhum porque 0 octal é 0 0 2 ok 0 3 ok 0 4 ok 0 5 ok 0 6 ok 0 7 ok só que o 0 8 é 10 convertido pra decimal é 10 porque você não tem o 0 8 e nem o 0 9 você vai ter a mudança de casa então se você digitar 0 8 ele vai mostrar 10 horas da manhã pra você então só pra gente testar é um problema que a gente tem aqui da manual eu vou digitar 0 8 e aí ele vai dar bom dia você não viu a hora pra você tá certo né só que eu vou imprimir a hora só pra gente ver tá bom então eu vou colocar aqui a a hora selecionada a hora digitada foi e eu vou imprimir a hora tá ok eu me senti um presidente me falar tá ok ah piadinha boa vou entrar então lá com 0 8 e aí a hora digitada foi 8 ai caramba ele não entrou com ah ele não fez a conversão só testar aqui eu vou só não entrar eu não sei se digitando vai porque 0 8 deixa eu só tentar na mão aqui ou eu tô confundindo a linguagem eu acho que também no opa no java no java no java cadê ele não deixa 0 8 não posso inserir 0 8 só 8 funciona 0 8 e aí ele converteu pra octal não dá aí você tem a conversão de octal isso não funciona aí não vai permitir a entrada eu acho que digitar ele deixa digitar o número na frente eu achava que não pelo menos eu acho que na versão até a versão 6 do java tinha esse problema eu não sei se teve correção de conversões de valores octal eu não li sobre isso há muito tempo e não uso por causa que eu já tive muito problema então vamos só testar agora se eu tiver entrada manual esse aqui me pegou de surpresa eu sinceramente achei que iria acontecer o erro que bom prendi mais uma hoje se eu digitar 0 8 0 9 não aqui é m e o valor 0 9 ele está utilizando 9 Lucas não tem problema digitar eu que estava errado aqui achando que ia converter pro octal talvez seja a versão do meu java eu estou utilizando a última versão acho que é a versão 11 acho que é isso mesmo é só para confirmar menos versão acho que eu estou usando a versão 11 eu sei que tinha uma versão que eu trabalhei que não permitia você digitar a versão 11 está belezinha está funcionando então está dando certo esquece que eu falei de octal foi viagem minha talvez por versão não sei se tem correção depois eu vou dar até uma fuçada para descobrir isso daí se isso daqui solucionou o problema está ótimo estou satisfeito alguma outra dúvida Luquinha ou não solucionei a dúvida coloquei mais sim sim solucionou sim obrigado imagina é isso daí então esse daqui é simplesmente para mostrar que tem vários testes vários IFs acontecendo e a gente vai tendo vários e vários e vários testes é grande é para testar mesmo é para ver intervalos isso daí seria o objetivo dele eu deixei esses valores aqui para serem testados e aí tem algumas coisas que que você pode questionar né por que que eu estou testando se ele é maior aqui no segundo teste se ele for maior se ele não é maior que 0 e menor que 6 eu não estou fazendo o teste aqui ó estou testando se ele é maior que 7 e menor que 11 não seria só testar se era menor que 11 porque ele já não vai ser maior que 0 e nem menor que 6 ele não vai estar nessa faixa o problema é que ele ainda pode aceitar valores negativos né por isso que eu estou testando se ele ainda é maior que 7 assim como maior que 12 maior que 18 por causa disso então poderia ser uma questão também a ser perguntada isso aqui não daria problema se eu fizesse o teste primeiro se a hora não é negativa então se a hora é negativa dou mensagem de erro e aí eu inicio os testes aí eu poderia ir ignorando mas como eu não fiz esse teste inicial eu tenho que ir colocando porque eu ainda poderia ter hora negativa então um exemplo né vamos ver aqui o que poderia acontecer vamos ver se vai dar ruim isso daqui eu tirei essa parte então vou executar o nosso programa vou fazer uma entrada manual para eu ter certeza do valor que eu estou digitando eu vou colocar menos 4 e aí menos 4 ele vai dar bom dia para mim por quê porque menos 4 na minha estrutura aqui ele é menor que 11 já que ele é menor que 11 voilá tem o probleminha acontecendo aqui porque o teste do negativo de qualquer outra hora não estou testando se menor ou maior está aqui então se isso daqui não estou testando nenhum intervalo eu poderia fazer um teste do intervalo se ele está dentro do intervalo é isso primeiro o teste complexo e depois o resto também poderia ser testado mas optei por não fiz dessa forma daqui sendo assim a gente precisa voltar aqui com o teste para verificar se ele é maior ou igual a 7 se eu testasse por exemplo se hora menor que 0 ou pipe pipe barrinha vertical barrinha vertical hora maior que 23 mensagem de erro se não eu começaria o meu teste primeiro teste eu iria fazer um if maior igual a 0 menor igual a 6 perfeito mas os demais ifs eu poderia ignorar a primeira parte do teste também seria uma boa opção aí vai da forma que você quiser montar tá bom fica aí uma uma dica para vocês eu acho que como a gente está com pouco tempo eu vou fazer o seguinte é eu vou fazer a o término desse vídeo aí eu vou fazer a chamada e eu vou fazer uma versão 2 desse arquivo e deixar disponibilizado aí para vocês eu vou continuar eu vou fazer aqui é online mas eu vou parar a gravação e deixar quem precisar fazer outra coisa tiver outro compromisso ir tá bom parando então a gravação